As noites mais quentes do ano estão de volta. Noites de Verão 2013 Quarta-feira, 21 de Agosto, a partir das 22 horas Na Praça de Touros da Pálvoa de Varzim A temperatura vai subir Com Silvia Raquel Na margem deixo ao relento Muitos sonhos com o vento Segredos por desvendar Albatroz Vai pegar fogo, cavaré Hoje eu não arredo pé Olhem e vi que estou no posto Esta aqui é, esta aqui é Toda mulher é de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Axel Como é que eu sei Que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei Se não me dás um sinal Léo e Leandro Eu já fui de loira Eu já fui de morena Eu já fui de grande Também já fui de pequena Eu já fui de algumas Que até me dava dó Eu também já fui de três Numa noite só Numa-nos Rui Bandeira És o meu fogo És a minha sedução Só por ti bate Bate o meu coração Tu és loucura De amor De amor Fernando Correia Marques Ai, 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 ai Que vontade de me dar De me agarrar a ti E fazer o tcha-tcha-tcha Ai, 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 ai Que vontade de me dar De me agarrar a ti E fazer o tcha-tcha-tcha E Marcos Noites de Verão 2013 Organização Onda Viva Bilhetes à venda Na Rádio Onda Viva Por apenas 3 euros Ou na Praça de Touros No Dia do Espetáculo Noites de Verão 2013